A Zipcar veio até a quarta palestra da Abiplast, que contou com o Luiz Carlos Melo do Centro de Estudos Automotivos CA. Ele é ex-diretor da Ford daqui do Brasil e ele deu uma palestra falando sobre as inovações e tecnologias. Vamos conferir? Bom, um pouco de história, porque em todo caso eu gosto de um pouco de história. O doutor Helio me disse que o meu tempo é de 30 minutos, significa dizer que eu tenho que me conter em 20. Então, algum desses slides, eu vejo que slide é uma nomenclatura absolutamente antiga. Eu vou fazer mais rapidamente para que eu possa cumprir o tempo que me foi reservado. Essa figura, o senhor cunhou, foi o cara que nos deu um automóvel lá para a segunda metade do século XVIII, e certamente não tem nenhuma aqui que chegou a estar fora. A menos aqueles que acreditam em reencarnação, é possível que eu vivi naquela oportunidade. Então, o senhor cunhou, foi que cunhou isso que é hoje a esperança de todos nós, viventes no mundo, porque queremos um automóvel antes mesmo de uma casa. Que me perdoem, o doutor belo lugar, só que é com ela e só. A senhor Odebrecht, que cuida também da construção de casas. E ele produziu um animal a vapor de três rodas e cinco quilômetros. Alguma coisa fantástica. Era, na ocasião. Como foi a própria revolução industrial. Hoje, quando se fala, por exemplo, a indústria automobilística tem sido aqui no mundo objeto de muitas críticas. E é assim que deve ser mesmo, porque, afinal de contas, quem produz o que ela produz tem que merecer críticas para melhorar. Parece que eu criei uma frase extraordinária. Essa frase todos nós dizemos o tempo todo. O fato é o seguinte, que se não tivesse a vida revolução industrial, todo o serviço de coleta de lixo dos cavalos estaria sendo feita por esse tipo de animal, a prejuízo de todos os nortes. Por isso, é que o automóvel se fez necessário a partir de um certo momento. E, graças a Deus, o novo é a tal revolução industrial. Mas, nesse período que eu costumei, até para facilidade da minha exposição, dividi a indústria automobilística em Erex. Porque, apesar de ser dentro de um tempo relativamente compacto, a indústria como ela é, ela não tem mais do que pouco mais de 100 anos. Mas ela teve um período chamado de infância. Esse período de infância, ele é marcado, se pode dizer, por um elemento extremamente interessante, de certa forma jocoso. A Inglaterra, na ocasião, onde tudo isso, na realidade, começou, o Sr. Forney teve, dizem, alguns defeitos, movidos por uma filosofia, muitas vezes estranha. Ele foi antissemita. Ele foi adepto, num certo momento, de um cavaleiro de bigode curto na Alemanha, ao longo do tempo. E esse senhor alemão, inclusive, procurou levar para a Alemanha certos traços que o Sr. Forney institucionalizou na linha de montagem, principalmente no espírito dele. O Sr. Forney, ao fim da vida, já não tinha, evidentemente, esse tipo de dedicação. Infelizmente. Que muita gente deixa de comprar um carro no fim do ano, porque o ano de fabricação foi um ano físico, tá. Mas o modelo é do ano subsequente. A indústria é tão inovadora, com todo respeito e a licença de usar esse nome. Ela é tão inovadora, que está lançando hoje o modelo do ano subsequente, no ano anterior, lá pelo mês de julho, no mês de maio. Isso é o que se pode dizer em inovação, né? Não pense que eu não gosto da indústria automobilística, gente. Eu digo dela. Mas, por me ver, até ela lá me dá a liberdade de dizer essas coisas. A outra consideração que eu fiz a pergunta, eu acho que, em parte, eu expliquei isso. A decisão de exportar, ela não é do periquinho. De forma, neste negócio, há reserva de mercado. Esqueçamos palavras, expressões que podem ser mais amêndo. Então, é reserva de mercado. Como os senhores também praticam reserva de mercado, enquanto são donos do capital, da inteligência. Essa questão do custo, sabendo nós, o custo é relativo. Passa, inclusive, por consideração de natureza geopolítica. Geopolítica não é um condito. Mas passa por isso. Obrigações, inclusive, junto a governo também. E uma gente, na França, em que a relação da indústria com o governo francês ainda é material. Ele participa, tanto da Peugeot, hoje, e mais do que antes, e participa ainda da redonda. Então, sempre que esses fabricantes optarem por uma medida mais drástica, na busca de custos melhores, transferindo produção para um outro país, vai encontrar um problema muito sério lá. Mas, aqui, nós executamos as instruções. Os países para os quais existe uma certa abertura, são países periféricos. E absolutamente contingenciais na sua capacidade de compra. Infelizmente, vai continuar a ser assim, vai. Independentemente de, mesmo, naquele produto, a participação da inteligência nacional, e mais do que a inteligência também, até mesmo, a operação global e o envolvimento dos fornecedores.